Nesse episódio de hoje vamos conhecer mais uma bela praia de Guarapari, uma cidade surpreendente. Posso apostar que você não tem ideia da infinidade de praias que tem nesse lugar. Tem praia com água cristalina, tem praia com areia vermelha, tem praia com areia preta, inclusive essa é medicinal, tem praias movimentadas pra quem gosta e tem também praias desertas pra quem gosta de estar num lugar sossegado. Então meus amigos, tenta logo se dê no like e vamos comigo. E hoje vamos comigo conhecer um lugar extremamente paradisíaco, um lugar pouco visitado que eu vejo aqui quando os turistas vêm na cidade, eu vejo que quase eles nunca vão nesse lugar. E hoje vocês vão conhecer tudo comigo. Então, seja bem-vindo. A praia hoje tá bonita, uma coloração verdinha, esmeralda. Então provavelmente lá também vai tá um lugar simplesmente magnífico. Esse lugar fica no final da praia do morro, conhecido como Morro da Pescaria. Vocês vão ver que lugar bonito que tem mais, galera. Vamos de chegar aqui na praia do morro, galera. Ventando bastante e nosso destino vai ser lá. Lá naquela entrada lá. Morro da Pescaria é um parque ecológico que fica no final da praia do morro. A entrada custa 5 reais por pessoa e a trilha é de aproximadamente um quilômetro até você chegar à praia do ermitão. Durante o trajeto podemos admirar a cidade em vários mirantes. Existe também a possibilidade de você ir pelas pedras e não pagar nada. Então, galera, hoje vamos passar aqui por baixo. Vamos fazer uma volta lá. Da última vez que a gente veio, a gente entrou por dentro da trilha, que tem uns mirantes ali em cima. Aí nós rodamos lá por trás. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos por baixo e depois a gente vem por dentro da trilha. Nossa primeira escalada. Ó. Vem. É uma trilha mais hardcore, né, galera? Você pode ir lá por cima de boa. Só que aqui nós vamos pra desbravar mesmo. Fazer umas aventuras aqui. Daqui a pouco a morena vai estar chiando aqui. Agora vamos ter que entrar dentro da água aqui, ó. Uma partezinha dentro da água. Ó. A água tá gelada, hein? Ah, mano. Tira o chinelo então, cara. Claro que não. Aqui inventa a moda, mano. Tem que ser radicore. Olha só. A pessoa Nutella pra fazer trilha é complicado, galera. Tira o chinelo, mano. Vai pisando na pedra. Bota o chinelo dentro da bolsa aqui, ô, Lé. Pega. Pega meu chinelo, não? Pega meu chinelo. Claro que não. Eu não acho que tá aqui, hein? Não? Tá frio aqui, ó. Tem certeza. A água aqui tá bem clarinha, ó. Bom, primeira parte concluída com sucesso. Eu vou tirar o chinelo agora que tá escorregando muito aqui. Tem que ser sem chinelo aqui. Cuidado, tá escorregando um pouquinho aqui, tá? Só. Só, galera. Faz dificuldade da pessoa. Mas nós vamos indo devagarinho. Ela vai se rastejando, mas ela chega também. Ó. Cuidado que aqui tá escorregadinho, tá? Muito. Se você cair aqui, você vai parar dentro do mar. Bora, mulher. Outra coisa interessante aqui também é o passeio de barco. Olha só. Da vez que a gente veio aqui, eu queria ir nele. Não, não. Aí, tem show ao vivo no barco. Eu queria ir nele, sabe? Só que aí nós acabamos indo no outro. Porque ele tava com pouca gente. E não tinha saída ainda. Nutelinha, no dia que você levantar esta bunda do sofá e ir em Guarapari, não deixe de fazer o passeio de barco, que é simplesmente maravilhoso. Principalmente se você for na parte da tarde, que você vai ter o pôr do sol mais incrível da sua vida. O passeio custa em média R$ 50,00 por pessoa, com duração média de 2 a 3 horas. E aqui a gente acaba de chegar em uma praiazinha deserta. A gente veio pela aquelas trilhazinha e chegamos aqui nessa praiazinha. É aqui onde dá pra dar uns pulos aqui dessa pedra também. E eu acho que eu vou dar uma refrescada aqui. Então galera, acabamos de sair dessa praiazinha deserta aqui e vamos continuar trilhas. Vamos subir agora lá pra trilha normal. A gente ia pela essa pedra aqui, ó. Aí nós vamos por aqui pelas trilhas que tem mais sombra. Tem mais sombras e... É melhor. Nós já estamos com a pedra ardendo aqui. Tiramos um mergulho bom ali. Já tirou foto, né? É só que antigamente sim, bom. É, tiraram. Acabamos de chegar no mirante. Acho que é um dos mais lindos que eu já vi até hoje. Muito top esse mirante aqui. Você tem a visão de uma praiazinha ali deserta. Que os passeios de barco sempre vêm aqui. As lanchas rodam, vem tudo aqui pra aqui, ó. E agora vamos continuar depois dessa parada nesse mirante maravilhoso. E vamos continuar que ainda tem mais uns 500 a 800 metros até a gente chegar na praia do Hermitão. Bom, aqui galera tem uma trilha. A trilha é aqui, ó. Se você descer aqui, você vai sair numa praiazinha deserta que tem ali na frente. Aqui você passa por esse canal. Vamos descer por aqui? E ó, então nós vamos estar descendo essa trilha aqui. Vou mostrar pra vocês a praiazinha que tem ali embaixo. E nós vamos fazer ao inverso. Nós vamos por baixo rodar e depois a gente volta por aqui. Então, simbora comigo. Vamos comigo. Acabamos de chegar, galera, nessa praiazinha aqui. Mas, na verdade, não tem uma praia, né? Mas é um cantinho bem elevadinho, sombrinho. Um lugar excelente pra trazer a namorada. Pra trazer a mulher. Aqui, ó. Acabamos de chegar, galera, nessa praiazinha aqui. Na verdade, não tem uma praia, né? Mas é um cantinho bem elevadinho, sombrinho. Um lugar excelente pra trazer a namorada. Pra trazer a mulher. Aqui, ó. Vou ter a cena água aqui pra ver se... Se viesse de lá, a gente saía aqui também, tá vendo? Só que a gente subiu pela trilha, porque pela trilha tá mais sombra. Agora, resolvemos pegar o sol de novo. Poderíamos ir pela trilha, mas... Nós vamos por aqui e volta por lá. Então, simbora. E pra quem não sabe, Naldo é muito inexperiente ainda. Mas ele tá voando muito bem, gente. Um, dois, um, dois, três... Agora, fala a verdade, galera. Guarapari, cara. Espírito Santo, tem muito lugar bonito, mas... Igual o Guarapari, cara. Tem uns lugares aqui bem diferenciados. Com água bastante transparente. Água verdinha, ó. Esse lugar aqui que eu acho mais bonito. Tipo, você vê uma ilha de um lado, a ilha do outro. Esse canal no meio aqui, ó. Fica bem da hora. Aí, daqui a pouco nós vamos tá saindo ali em umas piscinas naturais também, que é bem da hora. A ostentação é aí, galera, ó. A Ferrari das águas. Top show. Aí, galera, acabamos de passar o canal agora. Logo mais nós estamos chegando ali na... Zona mais top daqui, que tem umas pedras ali que dão uns... Acabamos de chegar aqui na parte que eu mais gosto, galera. Que tem umas piscinas naturais. Tem aquela pedra lá que dá aquele efeito lá de... Água bate e voa pra cima. Vamo chegar lá perto pra gente mostrar pra vocês. Que a onda bate e faz aquele alvoroço lá. Essas piscininhas aqui, ó. Bem legal, vou tomar banho, ó. Vamo? Que legal. E nós vamos dar um mergulho nela, né? Nós não? Você vai. Tá bom. Tchau. Se inscreva no canal. E essa praia aqui, eu acredito que seja a praia mais deserta aqui de Guaraparei, que ela fica bem distante da praia do Morro, né? Você tem que fazer uma grande trilha pra chegar até nela, mas trilha tranquila, dá pra fazer de boa. E aqui fizeram esse monte de pedrinhas aqui, uma em cima da outra, tá vendo? Tem várias. E a água aqui também é bem transparente também. A água também é bem transparente, ó. A água também é bem transparente, ó. A temperatura aqui está melhor do que as outras lá. A praia é calma, só que você nada um pouco e já está no fundo também. Lá pra trás onde a gente estava lá, que é mais acelerado lá, as ondas fortes. Mas aqui é de boa. A praia aqui é bem curta, ela não dá nem 100 metros, tá vendo? Bem curtinha. Deserto. Tem um quiosque logo ali na frente. Não sei como ainda, né? Mas tem. E dá bastante visitante aqui nesse local. Tá meio sujo aqui, ó. Acho que a própria água leva sujeira aqui da mata, né? E da boa. E aqui fica um quiosque. Acaso queira alguma coisa, tem um quiosquezinho aqui também. Essa aqui é a praia do Hermitão. E agora nós vamos fazer uma trilha inversa, né? Que é voltar pela trilha normal. Ó. Tinha uma placa aqui que tiraram, portalzinho. Tá ali a Morro da Pescaria, Guarapari. Mas tinha o nome da praia aqui que tiraram. Sombrinha boa aqui pra descansar. Então galera, nós fizemos a... Fizemos toda a rota, saímos lá por trás. E agora nós vamos voltar aqui pela trilha, né? Tomamos uma ducha ali pra dar uma refrescada. Tirar a água salgada. E vamos pela essa trilha aqui agora. Tá vendo? Essa trilha aqui é bem legal, ó. As árvores formam uma com a outra. Fica o espaço limpo embaixo. Fica bem da hora. Sombrinha fresca. Aqui é bem bonito, galera. Acabamos de chegar aqui de volta. Praia. Tá lotada ainda, galera. Bastante gente. E agora nós vamos... Pegar o caminho de volta pra casa. Descansar. Um tempinho o sol ainda tá bastante quente. Vamos ver se a gente acha uma sombrinha aqui pra... Ficar um pouco de boa aqui. Descansar. E ainda tem um longo percurso pela frente. Olha só. O sol tá ainda bem alto. Forte. Queimando tudo. E caralho. Puxo doido. Então chegamos, galera. Vamos partir embora. Esse vídeo vai ficando por aqui. Forte abraço. Quem gostou aí, deixa seu like. Quem chegou até aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.